Galera gosta de fazer filmagem de tudo, postar em rede social, usar. Isso chega a dar algum problema lá dentro da corporação, dependendo do que o cara ser. Se algum tipo de filmagem for para a rede social fizer, vocês classificarem como sendo perigo à segurança ou conseguir expor alguma coisa. Hoje em dia, as mídias sociais, elas são, inclusive, orientações do comando que a gente não que fiscalize. Mas de vez em quando a gente olha as postagens dos policiais justamente para não ter abuso. Porque tem jeito que, da mesma forma, o que a gente vai dizer? Porque o policial, ninguém identifica ali, por exemplo, o Capitão Tavares muitas vezes na rede social. Falam o policial ou a polícia. Então, às vezes, o que eu postar ou a opinião que eu tiver lá, podem generalizar, falar que é a da polícia. Então, cuidado, às vezes, com postagem. A gente fala muito em algumas palestras que a gente faz e instruções para os policiais. Então, tem aqueles policiais que têm aquele hábito de estar indo tirar o serviço, estar indo assumir o serviço e tirar aquele selfie lá. Normalmente, é no espelho, de casa ou de algum lugar. Então, assim, até por questões de segurança, a gente orienta para que não faça isso. Porque a partir do momento que você posta na sua rede social, e a gente sabe que hoje, algum amigo teu pode ter um amigo de um amigo de um amigo que manda foto e aquela pessoa que não era para ter acesso àquela foto, tem. Então, por exemplo, alguém já cuidando da tua casa, você tira uma foto, olha, estou de serviço. A pessoa já vai saber que aquela noite ou não tem ninguém em casa ou está a família dele lá desprovida de segurança em termos. Então, assim, são coisas que você evita de colocar nas mídias sociais, porque tem gente que vive querendo, tipo, colocar, arrotei, espirrei e tem que pôr na rede social. Então, às vezes tem que maneirar, em termos, por você estar numa situação de segurança, você imagine, teu filho está na escola, você vai lá e tira foto do teu filho na escola. Você pode ter prendido alguém aí semana passada, o pessoal vai ter acesso, ah, o filho dele estuda nessa escola aqui. Então, assim, são questões de segurança, né, ou próximo da casa que você mora. Então, todos esses tipos de coisas. Claro que você não vai inibir, não tem nem como proibir o policial de realizar postagens. Mas existem orientações referentes desde que você não mancha a imagem da polícia militar, não crie nenhum dessabor, digamos assim, algo que possa prejudicar a imagem da corporação. Tanto que uma das orientações é se eu posto uma foto fardado, eu tenho que estar devidamente fardado. Então, com o meu nome, com a barba feita, cabelo cortado. Então, aquela é como se eu tivesse de serviço. Então, a gente sempre existe essa orientação e, principalmente, que o policial, através das suas postagens, não deixe em xeque a própria segurança dele e, muitas vezes, da corporação. Então, como você perguntou a quantidade de efetivo. Existe uma orientação nossa que viaturas, efetivo, por questões de segurança, a gente não pode divulgar. Ah, eu posso dizer que tem mais ou menos, diferente de uma operação cirúrgica. Então, ah, hoje nós fizemos uma operação de trânsito. Aí, sim, nós temos tantas viaturas da polícia, tantos policiais. Aí, é uma coisa diferente. Mas, agora, do dia a dia, até por questões de segurança, a gente evita bastante. Ô, Tavares, deixa eu te perguntar um negócio. Depois que o cara entra para a polícia, independente da graduação, o patente dele está trabalhando, existe alguma reciclagem anual, a cada três anos? Antigamente, tinha o TAF e a gente fazia uma reciclagem de tiro. Era bem raro lá no Rio, mas tinha. O pessoal dos batalhões, porque lá é classificado o batalhão azul, amarelo e vermelho. Então, os batalhões vermelhos falavam que a reciclagem era todo dia, né, cara? Mas era na rua, às vezes? Mano, os caras, ó, eu era do décimo batalhão de polícia militar, era do interior. Já era embaçado, o Tavares, era ruim. Mas, cara, não tem comparação como, tipo, o nono batalhão Rocha Miranda, o batalhão da Maré, o batalhão do Alemão. Mano, os negócios, assim, é algo surreal. Se vier alguém treinar aqui, vai falar assim, cara, tem mais confronto armado nessa merda do que o Afeganistão, porque é todo santo dia. E se quiser gravar um confronto armado, é só atravessar a rua, né, cara? É ir em lugar onde não pode. Às vezes, aí acontece. Mas, aí, aqui, existe algum tipo de processo de reciclagem? É, nós temos os cursos de formação e aperfeiçoamento, né? Mas, existe, assim, aconteceu vezes na polícia também que nós ficávamos um bom tempo aí sem essa reciclagem de tiro. Se eu não me engano, agora, no mínimo, uma vez por ano existe essa reciclagem, né? Então, nós tínhamos ali, eu sei que era um dia por semana que existia instrução. Então, por exemplo, eu era comandante da segunda companhia. Então, por sexta-feira, que era o dia inteiro instrução, eu tinha que mandar de três a cinco policiais, até que fechasse toda a minha subunidade. Então, assim, existe, da mesma forma que existem outras instituições específicas, que algumas são presenciais e algumas até por videoconferência, né? O EAD que a gente tem feito. Assim, como eu falei, nós estamos numa evolução bastante grande e daqui a uns dias nós vamos ter a troca do armamento. Então, da mesma forma, vai ser trazido os policiais, feito uma capacitação pra eles, não só de tiro, mas como funciona o armamento novo, pra que depois seja entregue e que ele vai tirar o serviço com ela. Oi, tem uma coisa interessante aqui no Paraná, né? Eu não sei se é só impressão minha ou porque eu só topei com isso. Eu acho que, eu acho, posso ter errado, eu nunca topei com um policial sem colete a prova de bala aqui. Não, é que é obrigatório. Mas, assim, são fases, né? Como eu falo, eu cheguei aspirante aqui e cada viatura tinha dois coletes. E não ficava nem com policial, eu ficava de encosto no banco. É, eu, na minha época, eu sentava em cima porque o banco tava furado. É, mas eu mesmo, eu só colocava, numa época eu colocava o colete, quando eu tava de serviço de CPU, que a gente chama, que a gente faz a fiscalização das outras vetoras. Mas andava de moto, com a moto da polícia, sem colete, sim, só que era uma outra realidade isso lá por 2004. Mudou a minha cabeça, eu acho que foi em 2005 ou 2006, se eu não me engano, que teve aqueles atentados em São Paulo. Com todas as bases policiais, com os bombeiros, a partir dali eu falei, opa, tanto que eu usava colete até por baixo, no dia de calor, de frio, eu sempre usava colete até por baixo da farda, que era um outro modelo de colete. E a partir dali, também, poucos anos depois, aí sim, conseguiu, até na época, a maioria do nosso efetivo ainda era revólver. E daí, foi havendo uma evolução, tanto que, não lembro exatamente que ano, que daí já foi, acho que até 2006, acho que foi a troca total de pistolas pro efetivo, e daí, próximo desse ano também, já foi. Aí, não só como obrigatório, porque você podia tornar obrigatório, porque cada um tinha o seu colete individual, então não existia aquela rotatividade de colete balístico. Então, não, a partir dali é obrigatório, então você tem que sair do batalhão com alguma viatura, obrigatoriamente você tem que estar de colete. E o colete acabou por cima da farda, né? É que, na verdade, muda bastante, né? Então, naquela época, a gente usava a farda, tinha um colete que era mais fino, e era uma capa dele já descaracterizada, que você tinha que usar por baixo. Só que, assim, a nossa realidade é muito quente, aquilo lá sua demais, e depois vieram os coletes um pouco mais grossos, que acabavam utilizando por cima. E, hoje em dia, como nós estamos nessa fase de mudança de fardamento, hoje em dia é autorizado utilizar essa capa de colete modular preto com o fardamento normal, que, antigamente, só utilizavam os grupos especiais, grupos táticos, né? Então, fica muito mais fácil para a questão de equipamentos, né? Fica mais fácil você vestir ele, então, porque a nova farda, ela vai vir uma farda mais operacional, que vai ser esse colete aqui. Então, como eu falei, nós estamos em fase de transição, hoje em dia já melhorou, até mesmo pelo uso desse colete, porque o outro, você era um colete que simplesmente era a capa do colete, e você não tinha nenhum porta acessório nele. Então, celular, lanterna, tudo que você tinha que deixar nos bolsos. Então, hoje em dia, aqui você já tem. Claro que existe toda uma orientação e uma regulamentação do tipo do colete, né? Então, por exemplo, tem que ser na cor tal, o brasão tem que ser numa metragem específica, né? O escrito Polícia Militar atrás. E, da mesma forma, também não deixa liberado que, daqui a pouco, a polícia aqui parece que está indo para a guerra ali com um monte de acessório e muitos deles não são acessórios aí primordiais para o serviço policial. E, da mesma forma, também não deixa liberado que, daqui a pouco, a polícia aqui parece que está indo para a guerra ali.